Fala em rodovia, trânsito, é preciso cuidar de atenção sempre. Veja só o flagrante, um policial militar foi atropelado por um carro aqui em Divinópolis. O fato aconteceu ontem, as imagens foram divulgadas hoje. A vítima é um policial militar, os detalhes na tela, olha lá. O trânsito segue normalmente na Avenida Divina Espírito Santo, em Divinópolis, quando uma bicicleta aparece à esquerda do vídeo. Logo atrás está o carro, que ao ultrapassar o ciclista, o atinge com a lateral do veículo. A vítima é um tenente da polícia militar, de 50 anos, que ficou caído no chão. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital São João de Deus. Segundo a PM, o motorista não prestou socorro e fugiu do local. É aquela situação, né? Se fugiu do local, tem culpa no cartório. E até agora não foi localizado. Até agora não foi localizado. Você é amigo aí, se você conhece, se alguém comentou com você aí, dá o conselho para o amigo, procure a polícia, que é melhor para ele. Se fugiu do local, não prestou o socorro, o atendimento aí não ajudou, tem coisa errada. Ou não tem carteira de habilitação, tem algo errado. Porque se você não deve nada, se envolve no acidente, você fica ali no lugar. Entramos em contato com a polícia militar. A informação é que o policial segue internado no Hospital São João de Deus, passando por exames, porque existia ali a suspeita de um traumatismo craniano. Mas o estado de saúde dele é estável. Vamos torcer para a recuperação. É um policial militar conhecido de muitos da imprensa, não é? E boa recuperação para ele aí vai dar tudo certo. E ao covarde que fez isso aí, se apresente à polícia que é melhor para você, viu, Fih? Não é o fato que você envolveu num acidente com o policial militar. Não, Fih, não estou dizendo isso não, porque às vezes do outro lado aí a pessoa pode entender isso, até não. Você cometeu um crime de trânsito, né? Envolveu num acidente de trânsito. Então, vai lá se defender da situação, né? Dê a sua versão.